Os associados da melhor idade aqui do Clube Curitibano sempre tem muitas opções de lazer, cultura e esportes. Agora eles contam também com uma novidade. O Departamento de Cultura e Esportes fechou uma parceria com a empresa Contato Joy. Eles realizam um programa específico para os associados da maior e melhor idade. Veja essa novidade. O Clube Curitibano tem mais de 30 mil sócios, incluindo os associados da maior idade. Dentre as inúmeras opções oferecidas estão academia, esportes, palestras, rodas de leituras, bailes, jantares dançantes e outros diversos eventos. A gente acredita que pessoas mais conectadas consigo mesmo e com os outros são mais felizes. Então, logo que a gente criou a Contato Joy, a gente pensou em oferecer esse serviço aqui para o clube porque a gente vê que as pessoas aqui têm essa conexão entre si. Existe já, por natureza, esse espaço de socialização. Então, o que a gente quer trazer é ampliar, trazer novos olhares para essas pessoas que já frequentam o clube, já se socializam aqui de alguma forma, trazendo um aprendizado maior, trazendo conteúdos talvez novos para essas pessoas que nunca aprenderam na escola, né? Que é aprender a se observar um pouquinho, olhar para dentro. Muitos deles cresceram junto com o clube e fazem deles sua segunda casa. Pensando em agradar ainda mais esse público, o Departamento de Cultura e Esportes fechou uma parceria com a Contato Joy, empresa fundada por três amigas e que desenvolve a longevidade ativa. Nós começamos a pensar como que a gente poderia disponibilizar esse conteúdo, mas de uma forma bem leve, assim, de uma forma bem descontraída. E acabou nascendo esse projeto. Então, é uma forma de trazer um conteúdo, mas não em formato de aula, assim, de uma forma muito densa, de uma forma bem descontraída. Então, é um projeto que estimula a socialização, relacionamento, conexões, mas trazendo um conteúdo que traz uma reflexão. Trata-se de um programa para valorizar a maturidade plena e integral, promovendo espaços para que as pessoas se conectem com o que é simples e valoroso na vida. A nossa proposta é despertar nessas pessoas essas dimensões da maturidade ativa. Então, a gente vai falar sobre mente, corpo, espírito, sobre relações, sobre criatividade, sobre serviço. E a gente pretende despertar essa inteireza do ser, essa integralidade para que cada um possa buscar o que está faltando na sua vida. E com isso, ser mais feliz, interagir melhor com as pessoas, enfim, trazer essa vida de volta na maturidade. As atividades se destinam a todos que sentem vontade de aprender e compartilhar suas experiências, ampliando a qualidade de vida de forma integral e participativa, em um ambiente de aprendizagem, trocas, reflexões e práticas. A ideia é justamente trazer assuntos atuais, de repente conversar sobre um aplicativo novo, trazer exemplos que estão na mídia, que às vezes os avós não têm acesso fácil e ampliar o repertório mesmo. Trazer conteúdo, ajudar essas pessoas a estarem conectadas consigo mesmas e com os outros ao redor. O programa de aulas é semanal e dinâmico, que vai desde palestras, workshops, conversas, vivências até atividades externas e manualidade, sempre trazendo uma das sete dimensões da longevidade ativa. A primeira convidada a palestrar é a psicopedagoga com mais de 30 anos de atuação e mentora da Contato Joy, Isabel Parolin. Eu trabalharei sobre as questões da aprendizagem. Quando a gente fala em aprendizagem, a nossa tendência é pensar sempre na aprendizagem formal, aquela que é desencadeada na escola. Vocês já pensaram se vocês aprendem ao longo da vida? Já pararam para pensar o quanto você continua a aprender? Que esforço ou que intencionalidade você tem nessa direção? É esse mais ou menos o tema que a gente vai desencadear. Claro que vai ser numa situação de vivência o mais agradável possível, mas que nós possamos nos alertar para isso. As inscrições estão abertas na Secretaria de Cultura e Esportes. A primeira aula será no dia 15 de março. As atividades serão realizadas todas as quintas-feiras, das 14h30 às 16h30, no Bar Inglês. Mais informações pela página da Contato Joy no Facebook. Participe! Que bacana o clube investir nesses sócios, que são os sócios da maior idade, da melhor idade, porque eles merecem realmente todo o nosso carinho e respeito. Essas foram as notícias de hoje do Curitibano em Pauta. Para ficar por dentro de todas as notícias é fácil. Entre em clubecuritibano.com.br e acesse TV Curitibano. Você pode aproveitar também e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Ou ainda ficar por dentro, em primeira mão, de tudo o que acontece através do nosso Facebook. Siga-nos! Obrigada pela companhia de sempre e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho